Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui no canal. E você que tá chegando agora pela primeira vez, é nova aqui, seja muito bem-vinda. Pode chegar, a casa é sua, meninas! Fiquem à vontade. Trazendo aqui pra vocês o vestido Kessia. Olha só que lindeza, meninas, o vestido Kessia. A parte da saia dele é toda forrada. Esse tecido aí que vocês estão vendo, o vestido Kessia, ele é no tricoline, tá? No momento, só modelos estampado do vestido Kessia. Ele é todo no tricoline. Olha só que lindeza, meninas! Esse tecido, lindo demais, tem pouco elastano, tá? O tricoline, ele não tem muito elastano, não. A parte da saia dele é toda forrada. Olha só que lindeza! Atrás, nas costas, vocês vão ver que a gente tem bastante detalhes hoje no vídeo pra vocês darem uma olhada, tá? Então, a parte das costas, ele tem o elastex na cintura pra dar aí movimento, pra deixar a peça mais confortável pra você. A modelo aí tá vestindo no tamanho M, o GG dele veste até o tamanho 50, tá? Então, a gente tem no plus também. A manga é aquela manga toda princesa, olha aí a parte das costas, tá vendo que tem elastex na cintura? Esse elastex não vai te dar desconforto, vai deixar a peça super confortável pra você usar aí e se sentir mais à vontade. As cores disponíveis estão no vídeo, disponível nessas cores e estampas que vocês estão vendo aí no vídeo. Olha só, meninas, estão vendo aí? O elastex, ele vai deixar também o modelo mais acinturado, tá? O elastex vai deixar aí o modelo mais acinturado. Olha só os detalhes. Esse no laranja, floral no laranja, tá lindo demais. Olha aí as costas, vai te dar mais movimento e vai deixar o modelo mais confortável pra você usar, tá bom? Então, disponível do M ao GG. Lembrando que a Emanuel é de São Paulo e o envio é pra todo o Brasil. Esse é o vestido Kessia, meninas. Compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que as meninas do grupo lá vão amar. Suas amigas do grupo vão amar, as irmãs da igreja também. Ele é um modelo super versátil, menina. Você consegue usar aí com escarpão, com sandália, fazendo aquele estilo mais elegante. Olha só que lindeza. Você que entra em contato com a Emanuel Magazine pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai ter um link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Link do WhatsApp, link do Instagram. A gente tem um link do TikTok também. Entre em contato no nosso link que tá aqui abaixo do WhatsApp. E saiba mais, pra você saber mais detalhes, pra você saber valores, tá bom? É super facinho. É só clicar no link que tá aqui abaixo e você consegue aí entrar em contato conosco e saber mais detalhes do vestido Kessia. Lembrando que o envio dele é pra todo o Brasil, tá? Independente de onde você esteja, a gente envia pra você também. Você pode comprar aí com a sua amiga, tá bom? Na mesma caixa, olha só que bom. Na mesma caixa, vão até quatro peças pelo mesmo valor de frete. Então, se a sua amiga gostou do mesmo modelo que você, ou outro diferente, vocês podem dividir o frete e ir todos os modelos na mesma caixa. Vocês não vão pagar mais por isso, tá bom? Olha só, quanta lindeza. Meninas, aqui no Shorts, entra aqui também no Shorts do YouTube, a gente tá colocando muitas dicas. A gente tá colocando dicas de maquiagem, dicas de cores, pra você saber coordenar aí as cores dos modelos. Pra você que não sabe usar cor, a gente tá colocando dicas de cores, a gente tá colocando maquiagem básica. Às vezes você quer fazer uma maquiagem básica e não sabe. Aqui no Shorts, a gente tá colocando muitas dicas. Entra também no Shorts. Aproveita, dá uma curtida lá também no Shorts. Se você tiver alguma pergunta, deixa lá as perguntas que a gente vai responder pra você também, tá bom? E não esquece de deixar o seu joinha aqui. O seu joinha aqui é muito importante aqui pra Emanuel Magazine. O seu joinha é muito importante. Se você está gostando dos nossos vídeos, está acompanhando aí os nossos vídeos, deixa o seu joinha que é muito importante pra gente, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga, com a sua mãe, com a sua irmã. Compartilha esse vídeo com todo mundo que eu sei que elas vão amar. Meninas, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo e se inscreve aqui no canal. Ativa também o sininho, menina. Ativa esse sininho que assim sempre, aqui todo dia tem vídeo novo. Sempre que tiver um vídeo, o YouTube vai te avisar e você vai ser aí uma das primeiras a correr aqui e saber o lançamento do dia. Todos os dias nós estamos postando vídeo aqui, então fica ligadinha, tá? De segunda a domingo tem vídeo aqui no Emanuel Magazine, hein? Beijo, meninas. Até o próximo vídeo.